Bom dia, pessoal. Vamos para mais um resumo da obra desta manhã, de 17 de janeiro de 2023. Sextão asiática sem uma direção mista, o Japão subindo mais de 1%. Por outro lado, a China devolve. E saiu o PIB lá de crescimento da China, veio pífio, veio muito ruim. Veio o pior PIB em 50 anos, fez com que as bolsas do mercado chinês caíssem bem. Só subiu 3% a China. Os futuros Estados Unidos também pegam caramba no sentimento negativo da China, também caindo com medo da recessão global, porque é o seguinte, quem é a locomotiva do mundo hoje é a China. É lá que estão as grandes oportunidades, ela crescendo pouco. O mundo todo sente, os futuros Estados Unidos também sentindo. Petróleo subiu um pouquinho de ontem para hoje, mas ainda operando uma zona de neutralidade, uma zona de estabilidade para o mundo. Milhares de ferro caiu 1,3%. Também com a perspectiva da China de não crescer tanto quanto o mundo tem a expectativa de vê-la crescer, tá bom? E americanas? Americanas ontem realmente caiu mais um pouco, fazendo com que via varejo e magalú disparassem. Agora chamaram bam, bam, bam aí para renegociar a dívida. Vamos ver qual vai ser o futuro da americanas. Agora, magalú e via estão subindo à toa, galera. Vamos aqui, vamos às bolsas. O Japão, como eu disse, subiu 1,23%. Hang Seng, uma baixa na China de 0,78% e Xangai caindo 0,10%. Futuros nos Estados Unidos, 0,28% cai o S500 e o S30 também cai 0,20%. Nasdaq Futura, o S-Texem caindo 0,38% e na Europa operando em baixa de 0,34% a bolsa. Petróleo, o WTI subiu 0,16% e o Brent 0,86%. O Bitcoin que está firme, subiu 1,46% ontem, operando a 21,147% no dia de hoje, tá bom? No calendário econômico nada de relevante. Por hora, então, eu sou Marcelo Campes, o resumo da ópera Balança Mercado, Balança!